Somos gratos e não ingratos, Senhor. Pai amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, somos gratos por tudo. Obrigado pelo dom da vida, pelos diversos livramentos e pela sua misericórdia. Na sua palavra, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paizinho, esse versículo é muito forte. Temos uma grande arma a nosso favor. Senhor, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que pode ser usada contra as investidas do inimigo. Mas, Senhor, se mantermos a espada embanhada, não terá eficácia. Precisamos usá-la devidamente. Quando estivermos preocupados ou ansiosos, iremos profetizar este versículo, Pai. Jesus, quando foi tentado pelo inimigo, nos deu uma grande lição. Ele usou a palavra para contra-atacá-lo. É assim que faremos. Querido Deus, o apóstolo Paulo nos ensina nesta passagem que devemos orar com gratidão em todas as situações. Muitos de nós, infelizmente, somos ingratos. E por que o Senhor daria, seja o que for, se não somos gratos pelo que já temos? Por que deveria dar-nos algo a mais sobre o que se queixar? Perdoe-nos, Senhor. Se não pudermos oferecer nossos atuais pedidos de oração, de uma base de vida cheia de gratidão, não alcançaremos uma resposta favorável que venha de Ti. A palavra não diz orar com reclamações, ela diz orar com gratidão, Senhor. Muitos de nós murmuramos, resmungamos, censuramos e queixamos, geralmente quando algo não saiu do jeito que queríamos, ou quando estamos tendo de esperar por alguma coisa por mais tempo do que o esperado. Perdoe-nos, Pai. De acordo com a Sua palavra, devemos ser pacientes durante esses tempos. A paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Agradecemos, Senhor, pelo zelo, carinho e amor que tem por cada um de nós, mesmo sem merecermos. Assim nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.